Teve o celular roubado em plena luz do dia no centro de Pouso Alegre. Uma câmera de segurança registrou toda a ação. Dá uma olhada. Perceba que duas mulheres caminham na calçada. Um homem está de bicicleta e parece seguir as mulheres. O relógio marca pouco mais de 7 horas da manhã. Veja que ele passa pelas mulheres. Para e deixa a bicicleta no chão. Uma delas percebe o que está acontecendo e corre. A outra mulher é rendida pelo bandido. Ele retira algo do bolso dela. Tudo é muito rápido. Em seguida, ele foge. A mulher contou para a polícia que o criminoso apontou uma faca para ela. Um boletim de ocorrência foi feito. Ninguém foi preso.